Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje quem vai tá fazendo o almoço em casa é o Maurício. Vamos ver o que ele vai fazer pra nós. Maurício, o que você vai fazer pra nós hoje? Hoje vai ter pernil fatiado. E o que a gente vai usar nesse pernil fatiado? Vou usar aqui batata, cebola, aqui tem o alho socado, pimenta do reino, colorau, bacon, ajudar no tempero, alecrim. Vamos à receita então, pessoal? Bem, como é que a gente vai fazer isso, Maurício? Vou jogar um pouco de óleo aqui na panela. Hum! Tá, isso tudo antes de temperar o nosso pernil. Deixa o óleo esquentar aqui. Tá, o nosso óleo já está quente. Eu vou colocar o pernil aqui, só pra dar uma selada nele. Agora o Maurício ele vai estar colocando o pernil pra selar. Tem que selar dos dois lados, vai selar bem aqui. Ó, ele tá falando que tem que selar dos dois lados. E vamos lá, tá selando. Bem, já está selado dos dois lados. E agora, Maurício, o que a gente vai fazer? Vamos embora. A gente começa a fazer os temperos aqui, ó. Isso aqui é o alho. Ele tá colocando o alho, pessoal. Bem amassadinho, né? Já tem sal no alho, Maurício? Já. Já tem sal aqui e vai espalhando bastante aqui pra trás. Tem que pegar bem o sabor aqui. Pronto. Pronto. Tá colocando o alho. Pessoal, você que não é inscrito no canal, que tá chegando agora, se inscrevam, ative o sininho para não perder mais nenhuma das nossas novidades. Agora ele vai virar. Agora a cebola, tá? Agora a cebola cortada em quadradinhos bem pequenos, pessoal. Hum! Já tá ficando bom, hein? Será que vai ficar bom esse pernil do Maurício? Coloral. Uma colher de sopa. Vou dar uma virada nele aqui. Aí ele vai virar novamente. Vou colocar o restante do coloral. Agora aqui eu vou colocar o alecrim, tá? Ele vai colocar o alecrim. O alecrim dá um sabor bem especial, pessoal, na carne de porco. É, na carne de porco ele combina bastante. Combina muito, né? E fica assim com um sabor extraordinário. Agora eu vou tampar ele, tá do jeito que tá aqui mesmo e deixar no fogo aqui por aproximadamente 30 minutos. Ah, tá. Esqueci de falar que tem que completar com água aqui, tá? Você vai tá colocando a água, depois você vai tampar e cozinhar por 30 minutos, é isso? Isso. Então, pessoal, daqui 30 minutos a gente volta para prosseguir a receita. Enquanto o nosso pernil ali tá cozinhando por meia hora, tá? Eu vou aproveitar o tempo aqui e vou começar a dourar o bacon aqui. Então, enquanto o pernil tá cozinhando, você vai dar uma dourada nesse bacon, né? Deixa ele, parece que ele dá um sabor especial na carne de porco aqui do nosso pernil. Pessoal, vocês não tem noção como essa receita fica maravilhosa. Então, vamos dourar o bacon, né? Ó, o bacon aqui já tá quase bom, tá, ó. O seu meio tá quase douradinho. Olha, o nosso bacon já está quase dourado. E aí, o que a gente vai fazer com esse bacon, Maurício? Eu vou pegar, vou deixar ele reservado, tá? E enquanto isso, eu vou botar as batatas aqui pra cozinhar, tá? Ele vai reservar o bacon e colocar as batatas pra pré-cozinhar. Já voltamos com a receita de pernil do Maurício. Vamos ver a batata aqui. A batata aqui é importante, tá, pessoal? É que não deixar ela cozinhar muito, tá, ó. Então, se ela tiver mais ou menos aqui, Dá aqui, acho que uns 5 a 8 minutos aí de cozimento, você já desliga, porque se deixar ela cozinhar muito, ela vai ficar, ela vai derreter no forno. Então, eu já vou escorrer e já vou dar uma olhada ali no pernil pra ver como é que ele tá. Olha, ele disse que a batata tem que cozinhar mais ou menos entre 5 e 8 minutos, então pode cozinhar muito, senão quando ela for pro forno, ela vai tá dissolvendo, tá? E ele vai olhar o pernil pra ver como que tá. Vou ver como é que tá o pernil aqui, tá? Olha, o Maurício fala que eu falo em todos os vídeos, mas, pessoal, o cheiro tá ótimo. Tá maravilhoso. O pernil aqui, ele já tá no ponto, tá, pessoal? Quando já tiver cozido, é só tirar da panela, deixar ele escorrer aqui, um pouquinho. E coloca numa bandeja. É importante aqui, ó, não precisa tá do papel alumínio aqui, porque ele já tá cozido. Ele só colocou aqui pra facilitar na hora de lavar a bandeja. Então, agora eu vou colocar as batatas. Ó, as batatas, você pode ver que elas estão só pré-cozidas, tá? Ela tá dura ainda, mas, é, se deixar cozinhar muito, é o que eu falei. Ela vai derreter aqui na hora de colocar no forno, porque ele vai aqui no forno, ele vai mais ou menos aqui uns 30, 40 minutos. Aí depende do forno aí de vocês. Vou colocar o nosso bacon, tá? O bacon que a gente tava, a gente deixou ele já preparado antes. Vou espalhar bem aqui. Tá bonito, não tá, pessoal? E eu vou aproveitar o molho, tá? Aquele molho que a gente cozinha no pernil, e vou jogar um pouquinho aqui. Vai dar uma regada, né? É. Eu vou evitar o sabor nessa batata daqui, tá? E agora ele vai ao forno aqui por de 30 a 40 minutos. Mas é só pra, e depende do forno de vocês, é só pra ele terminar, tá? De cozinhar as batatas. E dar uma dourada, né? É, e dar uma dourada aqui no nosso pernil. Então, vamos colocar no forno, pessoal, e já a gente volta com ele finalizado, ok? Bem, pessoal, está finalizado o super pernil. E agora a gente vai estar servindo o prato pra vocês. Nossa! Espero que tenham gostado da receita. Até a próxima. Um grande beijo a todos. E tchau! Tchau!